Uma procissão composta por seminaristas, padres, diáconos e bispos da Arquidiocese do Rio aconteceu no Seminário São José, na Zona Norte da cidade, em celebração à solenidade do seu padroeiro. Salve, São José, nosso patrono. Em seguida, uma missa foi celebrada pelo cardeal Oranis João Tempesta, o arcebispo da Arquidiocese do Rio pediu a intercessão de São José pela juventude. Que ele também interessa pelos jovens hoje, para que não caiam na morte, na violência, no mal, tanto a solo da nossa juventude hoje, em especial, com os últimos problemas que nós vivemos, para que as pessoas de boa vontade e do bem, com os valores cristãos, cada vez mais façam acontecer um mundo melhor. São José interessa por todos nós. Para os jovens seminaristas, São José representa um verdadeiro discípulo cristão, modelo de pai, de homem justo e defensor da Sagrada Família. Aquele que soube guardar a Santíssima Virgem e o próprio Jesus, enquanto menino, nos ensina muito a paternidade, para que quando um dia formos sacerdotes, sabermos levar também na nossa humanidade, no silêncio, como era um homem justo, na justiça, a misericórdia para as pessoas. São José não é um simples padroeiro distante, um homem, um título, não. Ele é um amigo que nos acompanha diariamente, nos ensina a ser trabalhador e a ter fé. É um belo sinal para esses homens que entram no seminário para ser sacerdotes, que ele protege-los. Esse é o sentido da minha festa de hoje. Natália Trotti para a Rede Vida de Televisão.